Explodir caixas eletrônicos tem sido prática comum em Goiás. Mas no último fim de semana, bandidos tentaram não chamar a atenção. Avenida Pedro Ludovico, região central de Anápolis. Era uma tarde quando a polícia militar foi acionada por uma denúncia anônima. Diziam que numa agência bancária, com alarme disparado, dois homens estariam tentando furtar o caixa eletrônico. A polícia militar veio até o local, constatou o que realmente estava acontecendo e chamou o reforço. Os dois homens, originários do estado de Santa Catarina, um chamado Helmut e o outro Leandro, usaram uma furadeira magnética de alta potência para perfurar a parede. Eles fizeram aquele buraco e entraram para retirar o dinheiro pelos fundos do caixa eletrônico. Eles usaram, inclusive, para tapar o buraco que haviam feito, um banner da própria agência bancária. Enquanto eles estavam ali tentando fazer o procedimento de retirada do dinheiro, furtar o dinheiro do caixa eletrônico, a polícia militar adentrou o local. Deram voz de prisão, eles correram para os fundos da agência e tentaram fugir. A polícia cercou, pegou e quando foram algemá-los, ainda assim, eles tentaram não deixar que o procedimento fosse feito. Mas não deu certo. Os dois foram parar na delegacia de polícia. Eles realmente fizeram uma tática mais silenciosa, vamos dizer assim. Eles furaram a parede do banco, entraram pelo fundo do caixa eletrônico, colocaram um banner tampando esse buraco que eles fizeram, para dar a entender, às vezes, que eles estavam fazendo algum serviço lá, dificultando, às vezes, a identificação do que eles estavam lá realmente para fazer. Leandro Mendes Manuel e Helmut Erdman Neto disseram que havia um terceiro participante. Ele teria fugido para Goiânia ao perceber que a ação não tinha dado certo. Os dois foram autuados em flagrante por furto. Já foi identificado uma passagem por esse mesmo tipo de crime. São investigados também sobre esse mesmo tipo de crime de furto a estabelecimento bancário. Então, eles já foram identificados, foram encaminhados para a Polícia Civil, que vai dar mais investigação, vai aprimorar, ver se tem mais algumas informações, se tem mais gente com eles aí, realizando esse tipo de conduta aqui na nossa cidade. Então, vamos lá.